Olá pessoal, eu sou Sueli, estou aqui em São Paulo participando do RQC com o professor Wallace Lima, mais Eveline e estou maravilhada com as minhas conquistas, né? Cheguei aqui no Orgut, estou saindo no meio da neutralidade, não é isso? E outra coisa interessante que aconteceu, ao adquirir o pêndulo, né? O pêndulo não ia... Ai meu Deus! O sabonete, né? Gente, eu tive uma noite maravilhosa, foi surpreendente, eu tinha assim, insônia, dores pelo corpo, uma dor intensa na perna esses três dias que eu estou aqui participando, né? Desse evento e ontem eu adquiri e fui para casa, para o hostel, né? Ao deitar, ao colocar o pingente, eu já senti uma... instantâneo, né? A dor sumiu. Aí fui para casa, deitei, para casa com o hostel, né? Deitei, coloquei o sabonete, uma dor que eu tenho aqui também, que não sei se é artrite, artrose, que está começando, também sumiu. E acordei mais leve, dormi a noite inteira, ó, só tenho a agradecer por estar aqui, é um presente divino, tá? É isso aí.